Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Anny Cabrera com Vida! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui assistindo MTV Hits, porque hoje eu que tô apresentando MTV Hits. Eu e todo mundo, né? Porque tem um monte de gente também. Mas, estou lá falando com o Now United. Eu vou com fome, já vem pra vocês perceberam. Tá tudo bem com vocês? Como vai a quarentena? Dia sei lá o quê, deve ser dia 11, 12 hoje. Oi, mamis! Tá tudo bem com a minha mãe, galera? Ela que falou tudo jóia. Hum! A convidada do dia será Larissa Manoela. E nós vamos falar sobre, assim, teatro musical, nossa carreira. A gente vai falar sobre Disney, porque ela é entendida da Disney. Todo mundo sabe que ela já foi pra Disney. E fala sobre coisas aleatórias, porque eu sempre acabo mudando tudo o assunto, né? Eu tenho um tópico, eu falo 5 segundos do tópico e o resto é tudo... O que vem na cabeça. Que a gente é tagarela demais. E eu queria pedir pra vocês duas coisas. Uma é ligar na MTV Hits e usarem a hashtag MTV Hits dos Unitors. Peçam as músicas, comentem bastante. E a outra coisa é que vocês... Ah, a Larissa chegou. Que vocês façam muitas perguntas durante a live e aí é que a produção vai ser... Tá começando. Oiê! Oi! Mas, nossa! O seu quarto é muito fofo, você tem todas as princesas. Olha só, você tá aqui, ó. Que famura! Eu decidi fazer nesse cenário hoje, porque eu acho que tinha tudo a ver com o nosso papo. Sobre o que a gente gosta. Olha só, já tô com a minha aqui também, ó. Deixa eu dar um jeito de botar aqui. Tudo! A minha... Ai, gente, olha o que acontece comigo quando eu faço isso. Essa é a vida de uma pessoa que tem cabelo cacheado, viu? Olá, olá! Essa é uma maravilhosa. E como vai a quarentena pra você? Nossa, eu tô ocupando os meus dias aqui em casa, né? Eu sou uma pessoa que não para em casa. Você também, né? Eu também não. Então, é difícil você ficar em casa e ter muita criatividade pra fazer coisas pra poder se ocupar, né? Então, eu tenho feito bastante lives. Eu tava super empolgada pra nossa, inclusive. Porque é um assunto que eu adoro falar. Eu adoro conversar com você. Você é uma pessoa muito incrível, muito inspiradora. Muito talentosa. E eu amo quando a gente tem a oportunidade, quando você tá no Brasil, da gente sair, da gente conversar, a gente fala besteira. Então, eu imagino que pra você também deve ser difícil. Então, eu amei essa ideia de você fazer as lives com os convidados. Eu, inclusive, assistia com a Maísa. Eu vi com uma galera aí bem bacana. E também, essa coisa da gente se exercitar em casa. Eu tenho feito alguns treinos. Hoje, eu fiz uma live ensinando uma comida fit, gostosinha. O que mais? Várias coisas legais, sabe? Oi? Você salvou essa live? Salvei. Depois assiste lá. Ficou muito legal. Eu quero ter essa cozinha, essa comida fit aí. É uma delícia. Um macarrão com salmão, camarão e uma sobremesa deliciosa de chocolate sem glúten, sem lactose. Uma delícia. Enquanto isso, eu tô aqui comendo bananinha e... Terrível. Não, mas eu, assim, eu tento, pelo menos, né? Mas eu já tô dando mais uma atualizada na minha vida fit. Porque eu sempre falo que é muito importante a gente estar com a nossa imunidade, ó, joia. Nesse momento aqui, né? Pra caso... Principalmente, claro. ...algo planeta com a gente. A gente, nosso corpo consiga lutar contra o coronavírus. Então, eu... Tem que se alimentar bem. Na rotina de exercício... Eu não entrei na rotina ainda. Porque todo dia tá acontecendo uma coisa muito diferente na minha vida, sabe? E aí, eu, tipo, planejo pra fazer as coisas e aí não rola. Mas amor, você dança. Seja maravilhosa. Não tá precisando, não. Mas é... Mas eu amo. Quando a gente tiver um tempo, se estiver por aqui, eu também. A gente marca de fazer uma aula de dança juntas. Vamos! Na nananá, que eu tô aqui, ó, no ouvido do Leonardo pra ele aprender junto comigo. Ele tá aí, vai ser bom. Ele tá... Ele tá no... Acho que tá ali na sala assistindo sério. Depois você manda o olho, então. Pode deixar. Vou falar pra ele vir aqui e dar um oi. Eu ia falar pra galera que você não sabe disso de você. Mas você fez teatro musical, né? Sim. Eu comecei no teatro musical. Ai, sim. Então, eu comecei no teatro musical quando eu tinha sete anos. Foi a audição do meu primeiro musical, Ana Vista Rebelde. A galera que me acompanha lá no início sabe que é o musical da minha vida. Porque eu não tinha nem sequer assistido uma peça de teatro. Porque eu sou do interior do Paraná, né? De Guarapuava. Então, a gente não tinha muito acesso a isso. Então, eu não tinha ido nem assistir uma peça de teatro. Quem dirá fazer? Então, tudo foi muito na raça, sabe? Aprendendo ali já fazendo, na prática. E isso foi me dando um agradecimento muito bacana. E me deu a consciência de que eu poderia, sim, alcançar novos ares aí por conta do canto. Então, quando eu passei pro meu primeiro musical, que foi Ana Vista Rebelde. Eu descobri que eu também poderia cantar e acabar me aperfeiçoando nisso. Então, eu tive preparadora vocal na Ana Vista Rebelde. Depois em Dixie, foi esse meu segundo musical. Aí, eu fiz As Bruxas de Esplique. E agora, dez anos depois, eu fiz a Ana Vista Rebelde de novo, sendo a filha mais velha. Porque, dez anos atrás, eu era a mais nova. Então, assim, o musical, ele ocupa um espaço muito grande no meu coração. Eu gosto muito. Eu acho muito bacana quando você consegue fazer aquilo que você mais gosta de fazer num só. Então, assim, cantar e atuar e estar ao mesmo tempo com o público ali, ao vivo. Se der alguma coisa, cara, não tem o que fazer aquilo ali. Eu improviso, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acho que isso dá um friozinho na barriga gostoso que você fala. Cara, isso é muito bom. Então, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer musicais tão incríveis. E ter esse espaço que, através do musical, eu tive na área da música, né? Ai, amiga, também amo, amo, amo o musical. Eu só fiz dois na vida. Eu queria fazer mais. Só que aí, comecei... A minha vida tomou um rumo muito diferente, assim, sabe? Sim, sim. Mas eu fiz o Rei Leão. Você sabe que eu te assisti, né? Você me assistiu? Assisti no Rei Leão. Cara, não, eu lembro quando você foi sim. Porque tava todo mundo surtando, falando Olha lá, a Larissa não tava com a pateia. Eu lembro sim. Eu acho que eu vou achar pra vocês. Se eu procurar aí nos arquivos, eu vou achar. Ai, sim. É quem não sai da foto agora. Nossa, é incrível mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra galera. É que, neste segundo, está passando na Ionaris, no MTV Reds, tá? Uhul! Então, liguem a TV e assistam lá no mesmo tempo. Porque tudo é possível. É isso aí, é isso aí. A gente tá aqui, mas tá aqui, ó. Eu já vou ligar minha TV aqui também. Cadê meu controle? Deixa eu pegar. Boa. Pra botar aqui. Passa com a Larissa Manoela. Pessoas. MTV. Isso. Tá. Deixa eu ligar aqui. Tá passando Come Together. E voltando, assim, pro musical. Eu fiz o Rei Leão quando eu era pequenininha. Você me assistiu, né? Aham. E logo depois eu fiz o Menino Maluquinho Musical. Foi uma experiência totalmente diferente. Porque no Rei Leão, eu fazia a Jovem Nala. Que era um papel de mais destaque, assim. E a segunda vez foi ensemble. E são coisas muito diferentes. E as duas são muito difíceis. Sim. E assim, cantar, dançar, trocar rápida. Se conectar com o público, tipo, ao vivo, assim. É uma sensação, assim. Você tem que estar bem preparado. E é... Claro. É um mega desafio. Você encara aquela plateia e você fala... Meu Deus. Meu Deus. Se tem algo errado. E eu fui que nem você, Lore. Eu tive que, assim, aprender de verdade na raça. A minha tia, ela já tinha feito musicais antes. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha uma conselheira ali, sabe? Pra me falar. Mas assim... Não, melhor coisa. Mas eu nunca fiz curso, assim, a vida inteira. Então foi muito, assim, sobre crescer. Sobre maturidade. Sobre como se portar no palco. Enfim, tem muito mais além de só cantar e dançar, cabe? Então... Sim, sim, totalmente. Você tá preparado e seguro. Porque ali, durante o período de ensaio, que também é muito intenso, né? São horas e horas passando com toda a galera, com toda a equipe. Então é uma mega dedicação da equipe toda, né? Pra um espetáculo acontecer da melhor forma possível. É MTV. Vou colocar aqui, peraí. Agora tá a luz da sombra, mas não tem problema. Ah, tá. Mas os clipes estão passando direto? Acho que sim. É porque você vai ver uns vídeos eu falando com os membros. É tipo, MTV Reds do United. Ah, que legal! Entendeu? Mas agora tá... Olha só o que eu achei aqui. Ah, o Miguel. Tudo. Você tem uma coleção enorme, né? Eu tenho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ai, eu quero falar que tem só duas. Eu tenho só duas, porque... Ó, vamos lá. Vamos entrar no assunto do Disney. Eu... Eu só fui... Ai, eu só fui pra Disney. Tá tudo bem. Uma vez. E eu fui pra Disney de Los Angeles. Então eu não fui pro Disney World mesmo. Eu só fui pra Disneyland. Você já foi pra Disneyland? Sim, sim. E eu vou confessar uma coisa aqui. Que eu amo Disney World. Mas a Disneyland é muito fofa. Muito aconchegante. Muito receptiva. Eu acho que... Porque tudo começou ali. Tem esse... Esse apelo fofo e sentimental, sabe? Então eu gostei muito. O contato com os personagens também é mais fácil. Eles acabam andando, né? Eu encontrei, tipo... O Mickey andando na Man Street. Assim, eu fiquei chocada. Porque na Disney World é muito mais difícil você encontrar com ele. Você pega horas de quilo. Porque acabou que a Disney de Orlando ficou como a Disney, né? A Disney. Então, é. Mas poucas pessoas... Poucas não. Quem pesquisa sabe que tudo começou lá na Califórnia. E que é muito linda. Nossa, é muito incrível. E eu amo o California Adventure, que é o parque que tem do lado. Uhum. A Montanha Russa dos Incríveis é tudo pra... Ai, você acredita que eu não consegui ir? Porque, sei lá o que deu, elas passam por uma manutenção durante os períodos do dia. Ah lá, vocês, ó. Tô assistindo. Ah, é. Ah, é. Se eu não me engano, eu não me engano. É, eu fui invadindo o quarto deles. Lindo. Às vezes eu... Vestido, uma bota. Uma bota. Amo. Lara, me fala. Não faz um artista pra mim. Qual que é a sua princesa favorita da Disney? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou me comprometer aqui agora, Jesus. Eu amo, eu tenho assim, eu divido por princesas clássicas e as novas, atuais, que são... Ai, eu acho genial, né? Toda essa construção das princesas. Eu tenho uma música que fala sobre a Cinderela, que é a minha princesa clássica favorita. Jura! Quando eu era pequenininha, o meu filme favorito da vida era o da Branca de Neve. Porque eu assistia e chorava toda vez que a rainha amada chegava pra dar a fluta envenenada pra Branca de Neve. Então, eu tenho esse carinho por essas duas princesas. Mas eu sou apaixonada pela Moana mesmo. Não é puxar saco. Mas eu amo a Moana. E eu adoro também a Rapunzel de Enroladas. Então, porque eu acho que elas... Eu não sei, elas têm uma particularidade, que elas são divertidas. Elas se jogam e elas são independentes, saem, vão, sabe? Eu acho muito bacana isso deles terem construídos, sabe? E eu tenho aqui, ó, que eu te mostrei da Moana. Você já viu que essa aqui, ela tem a rainha no pé? Pera aí. É sério? Ai, que bonitinho. Eu não tenho a bebê. Eu tenho, tipo, 50 bonecas da Moana, mas eu não tenho a bebezinha. E eu tenho um quarto em uma das minhas casas em Orlando, que é da Moana. Olha só. Mentira. Larissa, quando acabar essa quarentena, você vai me levar pra Orlando. Ai, você tem que ir pra ficar no seu quarto. Ai, que tudo! Eu vou agora pra Orlando. Tá socado. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vamos que vamos. Assim que tudo isso passar, né? Torcer pra galera que tá em casa, pra tudo isso passar logo, todo mundo se reestabelecer e a gente voltar à nossa vida normal. Vai passar. Tenho certeza. Eu acho que a minha princesa favorita, óbvio que Moana tem um lugar extremamente especial no meu coração, mas eu digo... Espera, deixa eu ver se eu acerto. Porque eu assisto seus vídeos, eu já maratonei todos, você sabe, né? Eu e o Leonardo, a gente assiste seus vídeos, a gente assiste na United, na veia aqui, ó. É a Bela, não é? Da Bela e a Fera? Uhum. Eu tenho duas, a Bela é uma delas. Qual que é a outra? Ah, pera. Eu tava querendo ganhar ponto nessa só. A outra eu não sei. É, Moana, Bela e... Ixi, gente. Ariel? Isso! Acertou! Ah, Ariel, gente! Eu amo, Ariel. Eu amo porque... Ah, eu cresci assistindo e eu sempre gostei muito de coisa que envolvia sereia, sabe? Sabe, né? Mas a música da Ariel é muito incrível. Ah, eu amo. Não é? Eu amo, eu amo muito. Sim, sim. Perfeita. Maravilhosa, mas eu chorava. Eu amo que, agora que eu fiquei ruiva, né? O pessoal começou a colocar... Ai, Ariel tá diferente. Eu assim, a gente... Para, pelo amor de Deus, Ariel é tudo. Mas você também é tudo. Mas eu falei assim, para. Com vergonha. Hum. Mas eu gosto da... Todo mundo fala que a Ariel, tipo, trocou tudo por macho. Mas não é bem assim, eu acho. Não tem nada a ver. Não, acho que não. Porque ela não tinha liberdade no mar. Exato. Ela sonhava... A própria música diz, pés, andar na rua, caminhar como... Hum. Eu acho muito legal a história também. O macho incentivou. É, claro. Ela também... Ela era muito presa nas águas. Não podia fazer nada. Hum. E ela saiu. Foi muito feliz. Eu adorei. Exato. Adoro. Adoro a aba aqui na cena também. E você curtiu o Disney Channel? Essas coisas? Ou você só dizem, tipo, princesas mesmo? O mundo das princesas? Não. Assisti muito o Disney Channel. Muito mesmo. Assim. Eu... Na verdade, no Paraná, eu não tinha canal fechado, né? Eu nem sabia que existia isso. Mas como eu vim pra São Paulo já, sei lá... Quando eu comecei a entender mais sobre esse universo da dramaturgia, né? Eu... Eu virei fã demais. Então, eu tinha lá o quê? Os meus sete... Seis, sete anos. E aí, eu peguei. Sanya Entre Estrelas. Hannah Montana. Tudo. Zack Kod. Os feiticeiros de Waverly Place. Todos, todos. Eu não sei qual que é o meu favorito. Deixa eu pensar. Ah, eu amava tantos. Mas eu amava os feiticeiros de Waverly Place. Aham. Não, preferido. Porque minha deusa da vida, diva, ídola, é Selena Gomez. Então, é tipo... Disparado, assim. É, eu assistia sempre. Eu parava tudo pra assistir. Não, eu lembro até da programação. Que era assim, sempre na hora do almoço. Aí, Hannah Montana. Os feiticeiros de Waverly Place. Sanya Entre Estrelas. E Zack Kod. O Em Ação. Depois, A Bordo. Ok. Gêmeos em Ação ou Gêmeos A Bordo? Ah, Gêmeos A Bordo. Porque daí eu já me imaginava ficando com eles. Olha só. Todo mundo gosta mais dos Gêmeos A Bordo. Quem gosta mais de Gêmeos em Ação não faz sentido. É muito mais legal. Pois é. Não, eu gosto porque Ashley Tisdale fazia o Em Ação, né? E aí eu ficava... Gente, o que Sharpay tá fazendo aí? Então... Eu não lembro o papel dela. Você não lembra? Ela trabalhava no hotel também. Nossa, faz tempo que eu assisti. Faz muito tempo. É. Não consigo lembrar. Sim. E aí depois... Aí veio a nova era, né? Que tinha... Que veio o Boa Sorte Charlie. E aí, no ritmo, com Zendaya e a Bella Thorne. Tudo no ritmo. Tem! Eu adorava. Aham. Tem vários, assim. Eu peguei bastante. Finesse e Ferb. Nossa Senhora. Assistia muito. Era muito. Finesse e Ferb. Eu sei a abertura inteira. Eu acho que todo mundo sabe a música da abertura. Todo mundo sabe. Eu lembro quase de todas. Porque o momento vai atrasar. Mas é tudo. Eu amo. E eu amo que eles têm três meses de férias. É só esse momento que a gente tá passando que a gente tem três meses de férias, gente. Que passam depressa nada. Passa nada de pressa. Que passam depressa. As nossas férias do momento. Três meses pra sempre. É verdade. Tá difícil. Larissa, me recomenda os filmes pra eu assistir nessa quarentena. Tô pegando a anotação de várias pessoas. Então, pra você ver. Filmes? Moda film, né? Moda film. Tá no topo da lista. Tudo. Eu tô assistindo uma série chamada Dare Me. Não sei se você já ouviu falar. Ela tá na Netflix. É bem legal. É meio estilo elite. Euforia. Bem, assim... Você se envolve. Você fala, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Próximo, próximo, próximo. Eu e o Léo, a gente tá devorando. Só faltam dois episódios pra gente acabar. Mas eu vou suspeitar falar, né? Porque a Netflix me afirma e arrasa nessas séries. Não tem discussão com isso. Sim, sim. E eu tô assistindo essa, que é muito legal. E assisti o filme que eu sempre erro o nome, gente. Com a Ellie Fanning e o outro menino. Por Dias Incríveis. Ah, Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis, isso. Adoro. Por Lugares Incríveis. E eu faço o que eu assisti, vou assistir, mas eu não assisto. Ah, tá. Tipo, começa uma coisa completamente aleatória. Eu tenho uma lista de coisas pra assistir, mas eu não assisto. Hum. Tipo, olha só. Eu fui assistir, tipo, Titanic com uns 15 anos. Caraca! Eu demorei muito pra assistir. O Léo é muito fã do Leonardo DiCaprio. Então, assim, a gente maratona todos os filmes do Leonardo DiCaprio. Eu já assisti 75 vezes todos os filmes que o Leonardo DiCaprio já fez. Mas eu sou... Você também é aquela pessoa que não consegue maratonar tudo de uma vez? Você vai assistindo picado? E aí, às vezes, você fala... Chega. Já era. É porque eu me sinto muito essa pessoa que eu não tenho tempo. É? Fica assim, ó. Sei lá, eu não tenho muita paciência. Sim, sim, sim. Eu tenho um sério problema com filmes. Hum. Eu sou difícil. Mas isso é um problema meu, assim. Ninguém mais tem. Eu vou assistir filme e eu tenho muita dificuldade de, tipo, assistir o começo do filme. Porque sabe quando a história ainda não desenvolveu? Aham. E aí, eu fico meio assim, ó. Então, se não começa a falar rápido, eu durmo. Tá, tá, tá. Vai, vai. Pra onde vai? Eu durmo. E aí, quando eu acordo, tá no meio do filme. Tá todo mundo, tipo, cara, que filme incrível, não sei o quê. E eu fico muito frustrada comigo mesma. Porque eu não consegui assistir o filme. Porque eu dormi de novo. E aí, às vezes, eu, tipo, demoro pra assistir, sabe? Porque eu tenho medo disso acontecer. Eu tenho medo de eu dormir no meio e ficar muito triste comigo mesmo. Sim, sim. Minha mãe é essa pessoa. Eu, na verdade, tenho... Ah, olha quem tá aqui. Olha só. Vem dar oi. Vem dar oi. Oi! E aí? Eu tava falando de você. A gente tá igual, ó. E aí? Você tava falando dos filmes. Ela pediu indicação de filmes da Netflix. Você que maratona todos. Eu tô zoando o Leonardo. Já falei. Já falei. Mas, é... Leonardo, ele descobriu que o estilo de vida dele é a quarentena. Então, tá tudo sério. Tá vagabundiando. Ai, meu Deus. Adoro. Mas, ele, enfim, sabe de várias séries legais aí. Sabe o que eu acho muito legal? É documentários também que eles fazem, né? Dos artistas. Eu acho muito interessante. Eu já maratonei alguns. Eu preciso, gente. Eu sempre falo. Eu preciso. Eu vou. Eu vou fazer aí. Mas, eu sei como é que é. Porque eu sou um pouco assim também. Às vezes, eu durmo. E aí, eu fico. Caramba. E agora? E agora? O que aconteceu? Aí, às vezes, você perde uma coisa primordial. Que é o que... É tipo... O que acontece no filme. E aí, você fala. Ah, tá. Acabou assim. Aquela parte que eu não assisti. Eu não entendi. Porque o filme acabou agora. Caraca. Eu falo assim. Eu tenho que voltar. Não falta nunca mais. Mas, olha o que aconteceu. Quando teve a sua pré-estreia do Modo Avião. Eu estava lá. E eu precisava muito fazer xixi. E eu estava segurando há muito tempo. Muito, muito tempo. E aí, tem uma hora que eu falei assim. Não. Eu vou precisar sair daqui. Eu saí. Na hora que eu voltei. Eu estava extremamente bolada. Porque eu tinha perdido uma cena muito incrível. Eu só cheguei na cena que você estava chorando no carro. E eu falei. O que que rolou? Meu Deus. Eu fiquei muito triste. Caramba. E aí, quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa. Eu dei replay naquela cena. Porque eu precisava entender o que tinha rolado. Eu fiquei muito triste. Claro, claro. Mas aí, eu queria... É porque tem os pontos altos dos filmes. Dos filmes, né? Por isso que... Às vezes, a gente fica meio frustrado. Dô uma cochilada. O céu pra fazer xixi. Mas naquele dia, eu também saí pra fazer xixi, viu? Mas é porque eu já assisti, ó. Eu já assisti em todas as línguas, inclusive. É sério? Aham. Porque foi dublado em alemão. Foi dublado em italiano. Francês. E aí, eu fui ver como é que... Como é que ficou minha voz nas outras línguas. Ficou muito engraçado. Você fez um sucesso lá fora? Uhum. Tô super feliz. Falando em lá fora. Você gravou um filme agora chamado Diário de Intercâmbio, né? Diário de Intercâmbio, aham. Como foi? Foi uma baita experiência. Eu nunca fiz intercâmbio, né? Então, viver uma intercambista foi muito legal pra mim. Eu tive que me aprofundar sobre a experiência de um intercambista, né? Então, eu tenho vários amigos que já fizeram intercâmbio. E aí, eu conversei com eles. A gente trocou uma ideia. A própria preparação ajuda muito, né? Antes da gente iniciar qualquer tipo de trabalho, a gente faz a nossa preparação pra entrosar com o elenco, pra conhecer mais sobre o seu personagem. Então, eu fui criando isso de uma forma muito legal, muito positiva. E foi uma baita experiência filmar fora do Brasil, né? Porque aqui a gente tá acostumado com tudo. A gente filmou o início do filme aqui. E o fim a gente fez em Kingston, que é próximo de Nova York. Então, a gente ficou por um mês lá. Em fevereiro, a gente voltou antes de tudo explodir. Graças a Deus do tempo de fazer. A gente tem estreia prevista pra outubro. E a história é muito legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi uma baita experiência filmar com uma galera que tem uma cultura diferente. Que super se introduzou de uma forma muito rápida, sabe? Então, foi muito legal. Eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante. Inclusive, eu fiz uma entrevista com vocês que vai sair em breve. O vídeo tá ficando pronto. Quando você gosta do coronavírus, tudo trazou. Mas o vídeo ficou muito legal. A gente fala também, né? Eu perguntei pra vocês, inclusive, do grupo. Se alguém já tinha feito. E vocês vão ter que assistir pra ver se alguém já fez intercâmbio ou não. E a gente jogou um joguinho bem legal também, né? Foi muito legal. E você... Isso é uma coisa que eu não sei. Você fala inglês? Eu tento, né? Eu tô fazendo... Eu tô começando agora, através dos cursos online, as aulas por aqui. Porque eu sempre fiz inglês básico na escola. Mas eu nunca tive tempo de focar no inglês pra poder me aperfeiçoar bem, sabe? Então, é um dos meus planos pra esse período agora, pra esse ano e pros próximos. Porque o nosso trabalho exige muito disso, né? Você vai pra fora, ter o seu contato. Conseguir outras oportunidades. A própria Netflix, né? Que é mundial. Então, nada impede de ir pra outros lugares pra fazer trabalhos longe do seu habitat natural. Então, eu tô focando bastante nisso, viu? A gente até, quando eu tiver melhor evoluindo, vou conversar com você, com Maísa. Vai ser sucesso. Vamos bater um papo em inglês. Imagina nós três saindo só em inglês. Nossa, isso é maravilhoso. Imagina. Porque é muita prática, né, Anil? Quando a gente estiver enganada. Porque tem muita gente que faz e não pratica e vai esquecendo. Eu falava inglês. Eu acho que, assim, nos 12 anos eu peguei fluência. Mas tudo mudou quando eu viajei. Foi muito diferente. Então, essa coisa de você conversar. Porque eu fui forçada a falar quando eu tava com Nine-Nighted. Não tinha profissão. Se eu falasse português com alguém, ninguém ia me entender, entendeu? Então, eu era obrigada. 24 horas. E aí, hoje em dia, parece que é como se fosse minha primeira língua também, sabe? Às vezes, meu cérebro pensa em inglês. E isso, às vezes, é um pouco louco. Porque, às vezes, eu me empolo pra falar até português. Tipo, eu tenho que pensar muito. Porque meu cérebro tá indo em inglês. Aí, às vezes, tá indo em português e eu me embolo no inglês. É muito louco. Parece que eu não tenho mais língua. Na metade. Eu imagino. Eu imagino. Deve ser pra você construir isso, né? Metade. Você planejar o seu cérebro. Tipo, agora português. Agora inglês. Então, é uma super função, eu imagino. E eu admiro muito, caramba. Eu acho muito incrível. E eu fico prestando atenção e fico assim, sabe? Meio boba. Que lindo, que lindo. Ah, no dia da imprevista, o Noah veio falar com a gente, né? E aí, ele tipo, caraca, eu ficava assim, não conseguia nem responder. Ele falava, tipo, tá tudo bem? E eu assim, aham, aham, é porque eu achei tão bonito, né? Tipo, tá tudo ótimo. Gringo, muito gringo. Com gírias, né? Inclusive, olha lá, olha lá. Você voltou com o Christian ali, ó. Com o Christian. A gente fez uma guerra de travesseiro, eu acho. No quarto do Noah. Ele ficou meio bravo. Juro, ele tava com uma cara de tipo... Ah, para de bagunçar. Ai, meu Deus. Ele deve ser bem perfeccionista. Não, não é que ele é perfeccionista. O Christian é uma pessoa peculiar. Hum, entendi. Ele tem a personalidade dele, assim, sabe? Hum, entendi. E aí, muitas das vezes, a gente não sabe o que esperar. Ele é meio que uma caixinha de surpresa. Aí, eu entrei no quarto dele. Aí, eu... E aí, vou entrar no seu quarto. E aí, ele... Pra quê? Tipo... Tipo, invadir, invadir. Tipo, eu vou entrar. Gente, eu cortei meu dedo e eu não sei de onde eu fiz isso. Menina! Eu tô ferida. Meu Jesus. Eu não entendi de onde veio esse... Você é que foi da lantejoula? Não, não. Eu acho... Ó, ontem... Eu sou uma pessoa meio desustrada. E aí, ontem... Eu sou bem também. Eu quebrei uma... Tipo, uma coisa de vidro, assim, que... Cristaleira. Cristaleira. Esse é o nome. E eu derrubei. E aí, quebrou tudo. Só que era vidro grosso. Bem grosso. Então, até agora, eu não consegui tirar os caquinhos. Então, deve ter, tipo, alguma farpinha de vidro por aqui. É, deve ter sido. Mas eu nem senti. É isso que importa pra mim. Porque a dor... Uhul. Não tá sentindo. Ainda bem. Ainda bem. É. Eu estou ferida. O que que eu ia falar? Ah, então. Em Nova York, você... Você sofreu pra falar inglês lá? Eu amo Nova York, falando isso. Ai, sim. Em Nova York é muito incrível. Eu tenho um problema, na verdade, que eu descobri, né? Sobre a língua. Porque eu tenho medo de falar. Então, eu fico com vergonha. E aí, porque eu sei que eu vou errar. E aí, eu vou ficar assim. Ah, eu vou errar. Então, eu acho que eu prefiro não falar. Mas você tem que ser... Tem que ter um pouco de cara de pau pra falar inglês, né? Porque... Tem. Os gringos vêm pra cá e você, por exemplo, você ensina eles a falar o português. E é quase meio que um pouco da relação, né? Eu senti que eles foram muito solícitos em, tipo, ajudar, sabe? Então, você vai, se vira. Eles entendem. A pessoa que tá mais distante, ela não vai te corrigir. Mas a que tá próximo, você fica... Ai, que bom. Então, vamos trocar isso aí. Me ensina, me ajuda. E eu achei isso muito legal. Então, eu consegui me virar. Eu fui uma vez... Uma noite que eu tive que pegar um negócio na farmácia. Fui sozinha e consegui me virar. Perguntei se tinha. Aí, comprei. Deu tudo certo. E com a equipe também. Tipo, a gente levou... Fomos com o diretor, com o assistente de direção, câmera. Mas toda a equipe de iluminação e tudo mais era de lá. Então, a gente tinha contato direto com essa galera. E era muito engraçado. Porque tinha muitos dos técnicos da equipe. Que, por exemplo, a mãe ou o pai é brasileiro. Então, eles entendem. Só que não falam muito bem. Mas era muito engraçado. Porque eles só estavam falando assim. E aí, eles riam. E eu ficava... Como assim? Eles estão entendendo o que eu estou falando? E aí, depois que eu parei para conversar com eles. Porque no início, a gente ficava morrendo de vergonha. Mas a gente fez uma amizade muito legal. E uma parceria bem bacana. Então, foi uma baita experiência positiva. Porque, às vezes, você sai um pouco frustrado. Tá num país diferente. Língua diferente. Mas eu consegui me virar. E junto com a... A Tati Lopes faz o filme comigo. E o Bruno Montalhione também. Então, a gente tinha um ator gringo. E uma atriz gringa. Que tem pai... A mãe dela é brasileira. E então, ela fala. Só que ela fala um português com sotaque muito lindo. Um português com sotaque gringo. É isso. Eu escrevi bem como é. Ah, muito engraçado. E ela arrasou no filme. Todos, assim, estavam numa sintonia muito incrível. A galera vai gostar bastante de assistir. Ah, que tudo. Eu tô na mesma fase com o espanhol. Ah, como é que tá? Opa, meu celular... Então... Eu tô na mesma fase com o espanhol. E a única vez que eu tive que falar mesmo. Foi quando eu tava no México. E aí, teve um dia que saiu todo mundo da... Saiu eu. Minha mãe tava comigo até. E aí, a galera do Nayanara. A gente foi pro restaurante. E ninguém fala espanhol. Então, a Sabine não tava com a gente. Então, eu tive que me virar. E pedir pra todo mundo a comida. E se eu errasse o pedido de alguém. Aí, às vezes, tinha detalhes. Sabe? Tipo... Ai, não quero tal coisa na minha comida. E pra falar essa tal coisa? Aham. Aham. Gente, eu sou assim, um pouquinho. E aí, eu falei muito bem. No fim daquela semana, eu tava falando assim. Tendo conversas e conversas com as pessoas. Então, o meu medo maior é que nem você em espanhol. Eu tenho medo de falar e errar. Então, eu fico com muita vergonha. Tipo, às vezes... Olha, vou dar uma dica pra você. Conversa sozinha. Às vezes, fala com a parede. Em inglês que funciona. Ah, boa! E eu falo com o espanhol. Eu fico conversando sozinha. Às vezes, eu fico me imaginando, tipo, batendo um papo. Ou eu conto uma história pra ninguém, né? Tipo, sei lá. Se hoje eu me assisti na televisão. Eu falo, ah, hoje eu me assisti na televisão. Ou tava assim, sabe? E aí, você vai descobrindo como você acha as palavras, sabe? Tipo, sei lá. Eu acho que acostuma. Mas uma vez que me desanimou um pouquinho. Foi quando eu tava na Colômbia de conexão. No aeroporto. E aí, eu fui pra um restaurante. E eu fui pedir, tipo, uma comida. E aí, eu falei, vou falar espanhol, né? Tô nem aí. Inglês, nada. Porque no aeroporto, geralmente, falam inglês. Mas eu falei, vou treinar, vou treinar. Pois, eu falei em espanhol. E a moça riu de mim. E aí, eu fiquei... A moça não foi muito receptiva. E aí, eu fiquei bem mal. Que chato. Aí, eu já lembro inglês, já. E aí, eu não consegui mais falar em espanhol. É, então. É porque tem pessoas que são muito maneiras. Que, tipo, realmente te compreendem. E estão ali, tipo, tá tudo bem. Tô entendendo você. Dá pra melhorar, claro. Mas, parceira, assim... Mas é ruim, né? Quando acontece coisas desse tipo. Porque aí, você fica mais acanhada. E aí, que não vai mesmo. Trava tudo. É, mas o importante é não desistir. E eu não tô desistindo. Porque um dia... Imagina, eu volto naquele restaurante da mesma moça. Eu lembro dela ainda. Olha, marcou. Marcou a sua vida. Marcou esse momento. Aí, você vai voltar lá, tipo, voando no espanhol. E é isso aí. Seria tudo. Vamos responder perguntas de fãs que... Peraí. A produção maravilhosa separou as pernas. Produção. Eu vi que a Nickelodeon entrou aqui. Mandar um beijo pra eles. A galera tava perguntando aqui durante a live. A produção é o Lucas. Você conhece o Lucas? Sim. Eu amo. Eu amo a produção. A produção é tudo. Eu sempre chamo de produção porque dá um... Produção, sabe? É, mas muito profissional, né? Aqui nessa rede. É a atração favorita da Disney de vocês. Qual a sua atração favorita da Disney? Ai. A atração favorita. Deixa eu pensar. Disney World ou Disneyland? Vamos falar do qual? Das duas. Das duas? Tá. Da Disney World, eu amo... No Magic Kingdom, eu gosto da Space Mountain. E eu amo no Animal Kingdom, Avatar. Porque eu acho que não há nada como Avatar nesse mundo. É a melhor de todas. A minha favorita é a nova do Star Wars. Qual o nome? Rise of the... Rise of Resistance. Rise of Resistance. Ah, sim. Eu não fui ainda. Tudo, Larissa. Tudo. É incrível. Eu nunca tive uma experiência assim. Ah, e falaram que é muito bom. Tanto quanto o Avatar. Eu tô louca pra ver. Ah, todo mundo ainda fala que o Avatar consegue ser, tipo, um pouquinho melhor, não é? Não. É que assim, essa do Star Wars lá é bem incompleta. Tipo, eu faço 30 minutos de atração. Uau! Então, a fila já é uma experiência. A fila é uma própria atração. É muito legal. É extremamente icônico. E você não entende como a tecnologia pode fazer isso, sabe? Uhum. Uhum. É muito incrível. Eles são muito maravilhosos. Eu não posso falar do Disney World porque eu não tô ruim. Sim. No... A próxima pergunta é... Disneyland, eu acho que... Ah, tá. Pode ir, pode ir. Desculpa, aqui. Não, é que eu ia falar do Disneyland. Que o que eu mais gostei, que eu achei muito fofo, é o do Carros. Achei muito fofo. Porque tem o Test Track no... Ah, é muito legal. Na Disney World. E eu amei. Eu achei muito... A gente queria ter o Relâmpago McQueen. É, a gente foi gravado. Vamos pro Relâmpago McQueen. Só que a gente não foi no Relâmpago McQueen. A gente foi na... A gente foi na... Qual nome? Um X. Um amarelo lá. Ah, tá. A gente foi na... No Azul. Na Azulzinha, que acho que é a namorada dele. Eu esqueço o nome. S, 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 S... Começa com S, não é? Não lembro. Hum, não lembro. Agora, entre Zeke e Cody. Quem que é o favorito de vocês? Nossa, eu não lembro, cara. Cody. Entre Zeke e Cody. Cody. Cody é o com os... Com, né? Não, é o com. É. Eu gosto do Arden. E o outro... Ah, então é o... Dillon. Acho que sim. Que é o Zeke ou o Cody. Eu sei. Mas, gente, é o Arteiro. Porque eu não lembro mais o nome de o... O Arteiro é o Zeke. Eu gosto do Zeke. E eu gosto do Cody. Então, se a gente... Aí, se a gente não fosse compromissada... Porque tá tudo bem. Porque o Léo também ama os dois. Então, tá tudo bem. A gente poderia dividir os gêmeos. Olha que coisa boa. É. Cada um pra cada um pra ele. É tudo isso. Mas eu nem sei quem é Dylan, que é Cody. Pra mim é... Ai, é. É que você não assistiu Riverdale. Mas eles... É. Um deles faz o Conny. É o Conny. Eu sei que ele faz Riverdale. É outra série que eu não tive muita paciência pra começar. Eu vi o começo... Eu não assisti, sabia? Eu não assisti também. Mas o Léo assistiu e ele gostou bastante. Vai. Próxima. Próxima. Essa é pra Larissa perguntar uma princesa que ela gostaria de dublar. Ah! Uma princesa que eu gostaria de dublar? Eu fico na esperança de que Rapunzel venha pro Brasil e que eu possa sê-la. Então, eu acho que eu gostaria de dublar Rapunzel de Enrolados. Ai, que bonitinho! Ai, dublar uma princesa é tão legal, Larissa. Eu espero que você tenha essa experiência de verdade. Ai, eu quero muito um dia. É muito delícia. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso de verdade. Porque sabe aquele tipo de coisa que chega pra você e você não esperava e você só recebe? Foi isso. Ai, que bom. E quando aconteceu, eu fiquei assim de lágrimas pra sempre. A Nick passou pela live e perguntou qual é o programa da Nick favorito de vocês. Quando eles assistiam quando eles eram pequenos. Programa da Nick? Brilhante Vitória. Disparado. Ai, Carly. Ai, Carly? Ai, Carly era muito legal também, mas Brilhante Vitória era tu. Ah, eu amava Brilhante Vitória também. Here I am, once again, feeling lost. Mas eu sou suspeita pra falar do Bob Sponch, porque, sério. É, tudo. Eu amo muito. Eu tinha uma professora de português que era viciada em Bob Sponch. Era muito engraçado. Ela tinha bolso de Bob Sponch, porque o apagador dela era de Bob Sponch. Era tudo Bob Sponch. E a gente não conseguia levá-la a sério. Porque ela era de Bob Sponch. Era muito fofa. Maravilhosa essa história. Ah lá, vocês, com guerra de travesseiro. Ah, é? Eu e o Christian, a gente brigou mesmo. Eu taquei ele na cama. Caraca. Ah, a Brilhante Vitória fez aniversário de 10 anos hoje. É! Eu vi o post da Ariana sobre isso. Uau! Que demais! Tudo. E a última pergunta, já? A última pergunta, qual foi a maior loucura que vocês já fizeram fora do Brasil? Que pergunta difícil? Tem que pensar. A Anny tem muitas histórias, Anny. Nossa, com certeza, eu tenho várias, mas eu sei a do Lucas, mas eu não sei a minha. Olha que engraçado. Deixa eu pensar também aqui. É difícil essa, né? Porque quando tem muita, é difícil escolher uma. É. Deixa eu ver. Ah, calma. Foi uma em Londres. Ah. Não é a mais louca, porque com certeza tem coisas piores, mas eu acho que a Anny tem uma coisa bem maluca. Que teve um dia que eu, eu e o Josh, a gente saiu e a gente esqueceu de avisar, né? Mas a gente saiu. E aí a gente foi, tipo, pra... A gente foi andando, assim, sem rumo. Sabe? Não sabíamos onde estávamos. E a gente foi parar num restaurante que era meio bar. Então a gente não podia entrar, mas deixaram a gente entrar, pelo jeito. E aí a gente percebeu e a gente começou a mentir nossos nomes e depois precisar... Ai, foi um baralho, porque depois começaram a pedir nosso documento e a gente estava mentindo. E foi muito horrível. Eu consegui ir pra cadeia. Eu consegui ir pra cadeia, mas aí depois, no meio do negócio, a gente falou muito obrigada. Deixamos o dinheiro na mesa, a gente nem, a gente nem, tipo, esperou a conta e fomos embora. Porque a gente estava morrendo de medo e a gente saiu correndo porque a gente estava atrasado também. Foi tudo errado. A gente quebrou a mente total. Meu Deus. A minha história é muito... Mesmo lugar que você. Foi em Londres. Eu fui fazer uma sessão de fotos pra uma marca. Fiz Paris e Londres. Em Paris, eu consegui trocar dentro do carro. Em Londres, foi na rua mesmo. Então eu troquei de roupa, num frio, no meio da Lafayette. Nossa senhora, um frio. E eu, assim, e tipo, a galera super passando, caras tocando. E eu, assim, meu Deus. Aí botaram um pano, assim, e eu doidinha lá, trocando de roupa pra poder fazer mais fotos durante o dia em Londres. Nossa, é muito ruim quando isso acontece, que a gente tem que se trocar. Eu tenho mais duas histórias que eu lembrei. Agora, vou lá. Um dia eu estava indo pra não sei onde, eu estava indo pro Brasil. E eu estava voltando de um outro país. E eu tinha conexão na Itália. E aí, quando eu estava na Itália, me falaram, assim, que a mala ia direto pra casa. Mas não ia pelo jeito, eu tinha que pegar a mala. Aí eu fui, peguei a mala. E eu saí, tipo... Sabe quando você sai do aeroporto? Quando você vai entrar no país mesmo? Que você passa por alfândega, entrevista tudo. Eu peguei a mala e eu fui pra essa fila da alfândega. E aí eu saí, tenho até carimbo da Itália no meu passaporte, se eu olhar. Mas não era pra eu fazer isso. Era pra eu, tipo, ter ido pro meu outro portão. E a sorte é que eu tinha uma conexão de, tipo, sei lá, cinco horas. Mas eu passei umas três horas só nessa saga. E aí eu saí, e eu estava na Itália. E eu saí na rua. E eu fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Ô, meu Deus, o que eu faço? E eu estava desesperada. Eu peguei um trem que foi pra outra rua. E eu não consegui achar mais o aeroporto, Larissa. Eu fiquei perdida na Itália por, tipo, uma hora desesperada, assim, querendo chorar porque eu ia perder meu voo. De última hora eu consegui achar a entrada do aeroporto. Chorei pra moça horrores. E ela me deu um ticket, assim, pra eu entrar de novo. E deu tudo certo. E aí eu consegui chegar no Brasil. Graças a Deus. Que saga. Que saga. Eu fiquei muito muito assustada. Eu pensei que eu ia ficar na Itália mesmo. Imagina, meu Deus. E a última foi a que eu estava na Rússia. Eu acho que essa é a última que eu lembro mesmo. Quando eu pousei na Rússia, eu estava... Mamãe, vou te expor. Vou expor minha mãe aqui. Pela internet. Ela está assistindo. Está assistindo, mamãe. Você vai ser exposta. A gente não vai acabar com a Rússia. E Moscou é o pior trânsito do mundo, né? Então, já fazia, tipo, uma hora e meia que a gente estava dirigindo do aeroporto pro hotel. No meio do caminho, bateu o carro. Bateu o carro. Péssimo. E a gente estava esperando o outro carro vir buscar a gente. Na casa do trânsito, já fazia uma hora que a gente estava parado lá. E não chegava esse carro. E minha mãe querendo fazer xixi. Estava, tipo, menos cinco lá. E ela querendo muito fazer xixi. Muito fazer xixi. Pois minha mãe, no meio da avenida... Tipo, é um trânsito tão ruim que não anda mesmo. Sim. No meio da rua. A minha mãe saiu e fez xixi na rua. Num frio, Larissa. Num frio. Mas tadinha. E eu fico... O xixi quase saiu congelado. Pô, não. Mas ela congelou tudo, coitada. E a gente cobrindo ela, assim... Tipo, você, em Londres, trocando. A gente cobrindo ela, assim... Mamãe, mamãe, tá tudo bem? E ela teve que fazer xixi no meio da rua. Primeira vez que eu tinha viajado com um grupo pra fazer coisas de verdade, né? E isso acontece. Bate o carro, não sei o que. Eu sei que a gente saiu, tipo, do aeroporto, sei lá. Umas três da tarde, a gente só foi chegar umas oito da noite. Meu Deus do céu. Sagas. Sagas de anos em países diferentes, galera. É, dá pra escrever um livro, se eu lembrar de todas. É, imagina. Pra tanto lugar que vocês vão, que vocês viajam, experiências juntos. É muita coisa. Nossa. E você tá em São Paulo ou você tá onde? Eu tô em São Paulo. Ah, você tá em casa agora. Cada um tá no seu... Em casa, casa do Lucas, no caso. Ah. Porque eu tô aqui, eu vou ficar de quarentena aqui. Porque ele é meu parceirinho e eu tô tentando criar bastante coisa. Me manter ocupada, sabe? Entendi. E ajudar também todo mundo que tá aí na quarentena. Tô criando bastante coisa. Então, é mais fácil ficar aqui de vez pra fazer tudo. Entendi. Não, eu tô assim também. Querendo produzir muitas coisas e não ficar sem fazer nada. Uhum. Nossas mentes que não param de trabalhar nunca, pedem. Realmente. Não é uma loucura, eu acho. Que se eu ficar dois dias já sem fazer nada, eu fico assim. Preciso de atividades. E você faz todos os dias lives, né? É, eu tô fazendo... Eu tô fazendo segunda a sexta, né? O Anny Gabriele convida. E aí, semana que vem tem mais. Segunda a sexta ou segunda a sexta? Segunda a sexta. Ah, isso. Falei segunda e sexta, né? Mas, é... E sábado e domingo eu tô fazendo com portais e afins, entendeu? Mas esse Anny Gabriele convida é segunda a sexta. Que legal. Que maneiro. Fiquei muito feliz de ter sido convidada por você. Eu que amei te receber. De verdade. Eu amei que a gente tá combinando. Sim, eu amei muito. Uma orelhinha. Sim, eu deixei aqui algumas, na verdade, pra mostrar pra vocês. Eu... A minha ideia, na verdade, é fazer uma parede, futuramente, com essas orelhas, né? Pra poder decorar mesmo. Isso é tipo a decoração do quarto, sabe? Então, eu tenho aqui algumas que são... Que eu trouxe de Orlando. Olha, essa tá até com etiqueta ainda. Ai, que linda. Ai, essas aqui, elas são exclusivas. Então, é de um... De uma empresa que sempre me manda. E são muito lindas. Ó, essa também é de Orlando. Essa também. Essa aqui, eu comprei na Disneyland. É a do... Ah, linda. Do... Do Poco Loco. Coco. É, do Coco. Ai, que graça. Essa aqui é do navio. Eu fiz o cruzeiro da Disney. Esse aqui também, ó. Ai, gente. Que delícia. O sonho de toda pessoa. Tem esse também. Deixa eu ver se... Ah, aqui também tem, ó. Olha, essa ainda tá com... Ah, esse aqui foi um presente da própria Disney. Que incrível! O Disney, que era o Mimos. Ó, essa é a empresa, olha. O Vê Decorativo. Eles fazem umas charas muito lindas. Que tudo. E aí, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Tem mais aqui. Marissa do céu. Aham. Tem muitas. Olha o tamanho da caixa. Pera, deixa eu ver se eu consigo... Tá certíssima. Derrubar tudo aqui pra vocês verem. Uau. Olha isso. Tem muitas. Aí tem, tipo, edição... Ah, tá no dono. Edição especial de Lawa. Essa aqui é do... Ah, tá. Do Florian Garden Festival. Tem... É, tem umas que eu ainda não usei. E aí, toda vez que eu vou pra lá, eu faço looks pra poder combinar com as orelhas. Olha só. Ah, tudo. Essa aqui é do Carnaval de lá. Olha, essa aqui é da... Da Jasmine. E tá até com descrita. Ah, eu amo essa. Eu amo essa. Minha amiga Mônica. Ela mora lá. Enfim, minha amiga, ela tem essa. Ela ama. Sim. Não, e tem várias. Tem mais uma caixa aqui. Gente, ela tem muitas orelhas mesmo. Eu tenho muitas orelhas mesmo. Socorro. Olha, tem mais aqui. Olha essa. Que chocada. Essa é linda? Tem, essa é muito linda. Essa aqui não vem de lá. Essas são mais... Tipo, manda fazer. Ou são mais exclusivas. Essa aqui é muito legal. Você viu? Essa aqui você consegue trocar, tipo... Ah, que legal. É muito legal essa. Você tem alguma favorita? Ah, essa aqui é do Léo. Achei a do Léo. Ai, que bonitinho. Aqui nas minhas coisas. Ah, essa aqui de Danit é muito fofa também. Muito. E eu acho que tem mais uma caixa. Pera aí. Sim. Tô cor, mentira. Impossível. Tem, tem. E olha que chegaram algumas lá no Rio e que não estão aqui. Olha. Não, gente. É chocante pra mim. Olha isso. Essa aqui do Animal Kingdom. Oi? Que linda. Eu tô aqui humildemente com as minhas duas orelhinhas. Olha isso. Se precisar de alguma emprestada, é só vir aqui que a gente tá tendo um estoque de orelhas. Você tem alguma favorita? É muito difícil escolher, mas... Eu tenho uma que eu amo muito. Pera aí. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ai, pera aí. Ah, eu gosto muito dessa porque me lembra muito a Bela, inclusive. Da Bela e a Pera. Eu acho que ela foi inspirada na Bela. Ela tem um lação enorme. Olha isso. Bem grandão. É linda. E tem uma... Ah, eu amo essa. Eu gosto muito da clássica, da... Eu também. Vermelha, né? Com a orelhinha. Mas olha essa, de roupa. Essa é linda. Tem seu nome? Ah, mentira. Ah, sou dona e proprietária da empresa Disney. Essa é muito fofa. Eu adoro essa, Larissa Manoela. Essa que você dá uma das minhas preferidas porque eu amo essas duas cores. Verde, água e rosa. Essa também, olha isso. É muito difícil escolher uma só. É, ok. Você tem uma favorita. Ela é essa, tem essa. Essa aqui também. Não, mas tá. Eu acho que a minha preferida, que é a que eu tenho mais, assim, um carinho especial, é essa aqui. Que é a que você gostou. Eu amei essa. De verdade. Essa é muito linda, né? Uhum. E lá no Rio, as que ficaram por lá, eu tenho uma história agora que eu fui pra Nova York. E eu perdi uma das minhas orelhas da coleção, né? Colecionador. E eu fiquei muito, muito triste. Porque, sei lá, não era só pelo fato de ser uma orelha, sabe? É porque eu tenho uma coleção. Então, eu tenho um super carinho por todas elas. E aí, eu fiquei muito chateada. Muito mesmo. Só que meio que eu não compartilhei nas redes sociais. As pessoas falarem, ah, nossa, que putz. Não, não, não. Mas não é. Porque, realmente, quem faz coleção fica chateada. E eu levei pra lá uma orelha que não era assim. Era uma orelhinha de esquentar a sua própria orelha com o formato de nique. Ah! Eu... Você já viu? Não, sim. Eu acho que nesse dia os seus melhores amigos estão lá. Você não faz os seus melhores amigos? Sim, sim. Então, você viu? Eu vi. Então, aí eu coloquei. E eu chorei muito. Eu fiquei muito chateada. Eu esqueci dentro do banheiro e eu jurava que eu ia voltar e ia pra lá. Mas, enfim. Viu uma orelhinha bonitinha e foi embora. Tudo bem que agora tem alguém em Nova York andando com essa orelhinha esquentando a orelha e tá tudo certo. E aí, essa empresa que faz essas orelhas, eu mandei pra eles e eles me mandaram a orelha igualzinha. Juro! E de duas cores ainda. Eu tinha a preta porque essa eu tinha ficado mais chateada que eu fui e comprei. Tem umas que são que vem com o nome da Disney do local. Tipo, Disneyland Paris, Disneyland da Califórnia e essa eu tinha trazido de Paris. Então, eu fiquei muito chateada e aí acabou que eu peguei um amor nessa que eles fizeram exclusiva pra mim e que, enfim, voltou a completar a minha coleção e ainda recebi uma a mais. Uma de pelinho branquinha com a carinha do Mickey. Eu achei muito fofo. Ah, que fofo! Aí peguei mais amor do que aquela. Super confortou o meu coração. Então, aquela que essa tá lá no Rio porque chegou direto lá. Mas é super quentinha, fofinha. Tipo, essa aqui. Tem uns pelinhos assim, ó. Que gracinha é essa? Essa é muito fofa. Essa também. Acho que essa é de Paris também. Lá, quando eu fui tava um friozão. Então, eles estavam vendendo as coisinhas mais quentinhas, assim. Olha, o Rodrigo Branco está por aqui na live. Falou das orelhas. Porque, assim, ele estava presente acho que muitas das vezes que eu comprei essas orelhas. E essa aqui, inclusive, ele que me deu com o meu nome. Então, essa aqui é muito especial, muito fofa. Ah, ele tava assim, fala quem te deu. Fala quem te deu. Fala quem te deu. Olha, tem assim, essas que são brilhantes, sabe? Aham. Elas brilham no... Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pera aí. Vou apagar a luz aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ela brilha no escuro, ó. Uh! Que chique! Nossa, essa é muito fofa também. Brilha toda. Sim. Lamei. É muito legal. Eles fazem umas edições especiais só pra gente ficar comprando. Tipo, essa aqui do Happily Ever After. Toca o... Quando toca a música lá no castelo, a projeção, ela... Ela, tipo, brilha na mesma sintonia da... da melodia. Ah, sei. Então... Uhum. Que tudo. Muito legal. Gênios. Gênios. Gênios, né? Então, essa é a minha coleção de orelha, gente. Gente, eu amei. Se quiser dar uma voltinha... Ah, e olha só. Eu coloquei... Ops. Coloquei uma blusa do... 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 Ok. Logo, então... Olha. Travou. Perdemos. Larissa e Manoela. Ops. Aí, tô vendo. Ah, nossa! Mas que chique! Eu amo! Viu? Você é muito fina! Agora eu vou te mostrar uma coisa muito inusitada. Eu sei que a live vai acabar que faltam só quase minutinhos. Mas olha só esses sapatos. Não! Isso aí, isso é outro nível de amor. Olha só. É... Ai, pera que aqui tô um pouco sem espaço. Mas, ó. Esse aqui eu trouxe de Londres. Esse aqui também, pera. Olha, tem dos Muppets. Que incrível. Tudo tem um pouco... Olha isso aqui. Olha isso. É tudo do Mickey. Olha essa bota. Ai, essa bota é uma graça! Sim, é muito fofa. E olha isso. Eu não tenho coragem de andar com elas. Porque olha como é o... Nossa, a sola é... Não tem como. A sola é perfeita, olha. É tipo eles juntos. Ai, que gracinha. Nossa, sem condições. E aí, ali tem mais, ó. Tem o sapatinho. Esse é do Mickey. E essa é da Minnie. É que agora eu acho que eu não vou conseguir pegar. Mas eles têm... É o corpinho deles atrás. Então a pessoa é muito louca, apaixonada pela Disney, pelo Mickey e pela Minnie. Então eu acho que tudo tem. Tudo tem. Olha só. Aqui também. Aqui tem outros, ó. Aqui tem outra turma. Tem Woody, Mike Kazowski, o Avatar, Aladdin, Buzz Lightyear, Pluto... Todo mundo tá aí. Anny, chocada. Eu tô chocada. Não, eu tô aqui, ó. Galera, eu tenho de Funko. É. O Lucas tem uma coleção de Funko. Sabe aqueles bonequinhos? Sim, é perfeito. É, ele tem uma coleção ali no quarto dele. Ai, muito lindo. Lari. É um vício. Eu não queria te expulsar. Parece que eu tô te expulsando. Imagina, não. Eu já sei que deu o horário. Eu quero muito te agradecer pelo convite. Eu tô fazendo lives como ninguém. E se deixasse, eu passava umas três horas fazendo. Que bom que tem limite. Que bom. Que bom que tem limite. Eu tô com a mesma coisa. Senão eu ia ficar falando, falando, falando. Porque eu acho que tudo além. É isso mesmo. Mas é isso que acontece. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi muito especial. Eu vou na sua casa de Orlando. E eu vou terminar em quarto da Mona. Vai, vai sim. Tá super convidada. Vai ficar no quarto da Mona no seu próprio quarto. Por favor. E um beijo gigante. Amei participar. Obrigada pelo convite. Aí protejam-se, cuidem-se. E a galera fica em casa, hein? Exato. Todo mundo fica em casa. É isso aí. Um beijo gigante, Anny. Muito obrigada. Tchau. Com Deus. Tchau. Eu que agradeço. Uh, galera. Foi isso. A live com a Melissa e a Manoela. E olha quem tá na TV. Nesses últimos quatro minutos. Now United. All day, all day, all day. Olha, produção. Vem cá comigo. Porque agora eu vou contar pra eles o que vai acontecer no resto do dia, hoje. E eu vou contar o que vai acontecer nesse fim de semana também, né? A produção está despreparada? É como assim? Não, brincadeira. Ele só foi pegar o agenda porque é impossível lembrar tudo, juro. Tem muita coisa. Ó, 9h30 tem o seu Ask no Twitter. Então, ó, 9h30 hoje no meu Twitter vai ter hashtag AskAnny. Anny Gabriel? Hashtag AskAnny Gabriel. Então vai ser tudo. Mandem suas perguntas que eu vou responder em vídeo um novo jeito de responder o pessoal. E... Meia-noite. Meia-noite eu vou jogar Rabu de novo. Sextou. Sextou com Anny Gabriel, eu vou jogar Rabu. É um jogo online, vai ser muito legal. Então venham, fãs, jogar comigo. As internações estão todas lá na central. Exato, na central de fãs. Tem todo o calendário, se vocês não lembrarem, tá bom? Então vai lá e acompanhem. E nesse fim de semana a gente sabe o que vai acontecer? Amanhã tem o programa da Maísa. Amanhã às... Gente, tô precisando de ajuda em tudo porque é muita coisa na minha cabeça. Mas 2h15 amanhã tem o programa da Maísa. Vai ser muito legal. A gente fez várias coisas com os membros e vai ser hilário, tenho certeza. E vai ter live com a Maísa antes de começar o programa. Então fiquem ligados. Amanhã sábado, temos live com o Popline amanhã. Amanhã às 3h30 eu vou fazer uma live com o Popline. A gente vai falar sobre minha carreira, sobre música, sobre várias coisas legais. E domingo eu vou fazer uma live com a Thaylise Pivato. E a gente vai fazer uma tag. E tem com a Diana às 4h. Hã? Às 4h. Ah, é verdade. Às 4h da tarde eu também vou fazer uma live com a Diana Zambrosuz que eu vou ensinar uns passinhos de dança para leigos. Então, gente, tem muita coisa acontecendo. Eu vou deixar todas as informações no meu Instagram. E também vai ter lá no Instagram da Central, como eu falei. Eu tenho 2 minutos, por isso que eu tô correndo assim. Ó, blá 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 blá. É, e... Não, convidado de segunda a gente anuncia domingo, pô. Ou não, anuncia agora. Mas não é o convidado de amanhã. Discussão aqui, DR. Não, então eu vou anunciar agora. Tá bom, ele sabe do que ele fala, do que ele faz. Segunda-feira, o nosso convidado especial será... João Lom. Pra quem não sabe quem é João Lom, ele é um maquiador incrivelmente incrível. E ele vai falar sobre maquiagem. E quem sabe eu também tenho que me maquiar enquanto ele fala, né? Vocês vão ver a tragédia que eu sou. Mas eu vou tentar ao máximo. E ele vai dar várias dicas pra vocês. Vai ser muito legal. Gente, eu tenho que ir antes que essa live me corte, tá? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigada, Lara. E você é um amor. Tchau, tchau, tchau.